Os malucos de Fortaleza queriam fazer uma festa a bordo do Mara Roupe, mas a defesa civil do estado agiu de imediato. Todo cuidado é pouco, portanto, melhor não. Antes, vamos saber um pouco sobre a icônica embarcação. O que relatamos aqui é apenas uma breve história. Mara Roupe é um navio petroleiro que encalhou na costa da cidade de Fortaleza, estado do Ceará, no dia 6 de março de 1985, próximo ao Marina Park Hotel. Atualmente, é uma das principais atrações turísticas da cidade. O petroleiro sofreu um incêndio em 1983, quando estava ancorado em Port Nash, no Texas, Estados Unidos. Condenado ao desmonte, seria levado para Taiwan e, no meio da viagem, seu rebocador teve problemas e o deixou na altura de Fortaleza, capital cearense. Um youtuber, Diego Nicodemos, fez uma grande e recente aventura nos destroços do Mara Roupe. Ele passou a noite a bordo do antigo navio e registrou sua peripécia em vídeo. Diego Nicodemos obteve um grande número de acessos em suas redes sociais, mas as autoridades continuam alertando. Todo cuidado é pouco. Aqui é uma segurança, porque como não tem muita segurança, eu tenho que me apoiar, então eu tenho medo de se esferrar aqui e quebrar. É por isso que eu vou descendo e dando uma forçadazinha, para ver se ele aguenta meu peso descendo, porque eu também não estou mais malhando, estou gordinho, né? Então aí, vamos ver o que é que tem ali embaixo. Bom, galera, eu entrei aqui embaixo. Deixa eu pegar aqui o salário. Eu não estou te entendendo, não. Me explique alguma coisa, por favor. Olha aí. Olha aí, estou bem na beiradinha. Mostrando, ó. Caralho, meu irmão, que medo. Essa parte aqui, ó. Tem um degrauzinho, mas dali eu não vou, não, porque eu tenho medo. Mas eu acho que dá para ir até aqui para mim. Meu medo é de eu cair, mano. Olha aí, ó. Obrigado pela salanteca, é muito boa mesmo, viu? As encarnações todas enferrujadas. Muito medo, meu irmão. Eita, pai, é disso que eu gosto. É disso que o bicho gosta. Caralho, eu estou bonito da porra, meu irmão. Mas olha. Ai, Mara Rupa, eu te amo, viu, cara? Uma agasalha aqui. Vai me servir muito agora. Oh! Tá um friozinho aqui, ó. Eu... Ei! 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 E hoje tem uma motivação. Bom dia! Eu entrei aqui. É que muitos cantos aqui como é que é. Pelo dia eu tentei mostrar aqui que é muito diferente. Muito. Pra você que vem aqui tem que saber como pisar nele. Porque algumas partes se você reparar está fino já. Não tem mais estrutura para ficar muito tempo em pé aqui. E é bom porque ela está se acabando. Eu nem tinha que você nem tem mais coisa. Pra vocês que querem saber o que foi que caiu. Não foi eu que caí viu. Graças a Deus. Foi um negócio que quando eu escorreguei. Tipo assim me apoiei. E caiu um ferro e ia pegando meu pé. Não foi eu. Aí eu passei um tempo em sumido mesmo. Porque eu tenho pouca memória. Não. A bateria do meu celular está pouca. Só tenho agora 11%. E deixei esse suspense pra vocês. Mas não foi eu. Graças a Deus viu. Mas o bicho ia pegando meu pé mesmo. Muitos aventureiros já estiveram a bordo do Mara Hope. Outros mais deverão estar. O antigo navio permanece encalhado na costa de Fortaleza. E de acordo com a defesa civil. Sua estrutura está se desintegrando progressivamente. O que constitui risco muito sério. Para quem ainda pretende se aventurar. Música 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 Música